É isso, Negão. Do nada vim parar aqui, cara. Do nada no canal do Saulão, velho. Fazia tempo que eu não abria caixa geral, nem off vlog, nem no canal do CS que a gente tá parado há um tempo. Exatamente por isso que eu te chamei, cara. Você é o cara das apostas. É, mais ou menos, né? Não, é o cara das apostas. Sempre tá comigo nas apostas. Eu falei, mano, eu não consigo fazer esse vídeo sozinho. Vou chamar o Igão aqui comigo, né? É, vai ser diferente. Faz tempo mesmo. Então eu tô animado, o Saulão deixou um dinheirinho do bem pra gente aqui. Exatamente. O Saulão já fez o depósito, ele pediu aqui pra me mandar a minha conta, porque a brisa do Saulão foi o seguinte, ele quer que a gente aposte pros inscritos verem na minha conta, na conta normal da galera, entendeu? Ah, então tá na sua conta. Exatamente. E as inscritas vão ficar com a gente. Exato, fica pra gente. F, F. F, F. O Saulão deixou acessado pra nós. Ô, valeu, Saulão. É isso. Se eu te quiser chamar, pode chamar. Exatamente por isso que eu te chamei, porque eu quero profitar nesse vídeo aqui, velho. E aí, você tá botando a fé em mim? Exato. Igor, eu queria até te mostrar uma coisa muito da hora aqui do Saulão, que ele tem uma extensão, você sabia disso, velho? O que é isso? Como é que funciona essa extensão? É uma extensão pro Chrome, exatamente aqui embaixo tem a visão geral de como funciona ela, mas ela é basicamente pra você conseguir ter mais chance de ganhar lá no csgo.net. É, ganha 40% no cupom de depósito. Exatamente. Eu já tenho aqui a extensão, como vocês podem ver, né, mas é só instalar, é muito fácil, tá aí no link na descrição. Vamos voltar. Que tecnologia, hein? É, uma tecnologia. Na nossa época não tinha isso daí, não, velho. Tão velhos agora, nossa época, mas tudo bem, vai. É isso, vamos começar, Igão? Você tem alguma cal pra dar pra gente? Mano, eu tô feliz que a extensão vai vir pra gente, é, a gente tem que começar a abrir na caixa do Saulão, né? É, eu acho que ele que fez a boa, quantas caixas? Cinco caixinhas? É, aí é quatro, no caso. Opa, cinco caixinhas? Cinco, são 755. Se acha, cara, que 755? É, vamos abrir, vamos dar esse mérito aí pro Saulão e... É, o Saulão... Ih, calma aí, rapaziada, o Vini tá meio emocionado, vocês também nunca me viram aqui. Seguinte, eu que tô editando os vídeos do Saulão aqui, entendeu? E o Vini, ele tava meio emocionado ali no momento, esqueci de falar pra vocês, usarem o cupom do Saulão aí no CSGO.net, que te dá 40% de bônus, então é o seguinte, rapaziada, usa o cupom lá, entendeu? Usando o cupom do Saulão aí, você participa de vários sorteios, entendeu? Se você colocar 100 dólares, você ganha 140 e assim vai, entendeu? Então, bora voltar pro vídeo, porque o Vini tava meio emocionado, esqueceu de falar isso pra vocês, entendeu? Então, é nóis, tamo junto. Fez essa boa aqui pra gente, vamos abrir cinco caixinhas dele aí. Mas gastou quantos? 755? Isso. Parou, parou, não parou. A Wzinha boa. Essa ali, vamos ver. Quanto será que deu? Hum, quase. Você quer alguma coisa que tem aqui? Deixa eu deixar essa aqui pra gente fazer um upgrade. Então eu vou vender todas as outras. Vamos, mais cinco? Mais cinco do Saulão ou mais quatro? Mais quatro. Vai ficar mais de boa. Mais quatro, vai ficar de boa. 600, vamos ver se a gente vai profitar já. Será que vai dar bom, mano? Olha lá, um scout. Profitamos. Profitamos. Não, não. Olha lá, eu acho que a gente profitou. Não, não, mas então mantém ela também pra gente brincar no upgrade. Então fechou, a gente brincou no upgrade. Vamos trocar agora de caixa, né? É, vamos. Qual caixa que a gente pode ir agora, mano? Tem essa daqui do Lula Molusco, só que ela é meio cara, velho. Vamos nela. Será que a gente abre duas dessas? Três, três. Três? Três. Caraca, essa é uma caixa boa desse site, hein, mano? Não lembra. 600 pra profitar. Vamos ver se a gente vai, 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 vai. Ó, ó, fomos bem pra caramba. Não, na verdade perdeu. É, não, mas a M4 salvou a gente, pelo menos. Vamos manter ela, isso. Vamos manter ela. Hyperknife tá disponível. Então vamos nela. Quantas a gente abre dela? Pode abrir duas. Duas dela seguidona? É isso, é metade do nosso dinheiro. Uau. Caraca, velho. E veio uma faca, veio uma faca. Igual. Igual. Mas mantém essa faca pra gente fazer upgrade, vende essa. Vamos abrir outra. Bora, duas. E a gente fica com os itens que ficam aqui pra gente brincar no upgrade. Veio uma faca, com uma faca. Foi bom, foi bom, foi bom. Também não profitamos muito. Vamos vender essa daqui e vamos continuar com a faquinha. Agora a gente vai pra parte legal, igual. Que é a parte dos upgrades. Calma aí, qual é a mais baratinha que a gente tem? Essa daqui. Então bota ela com 10% aí, minha. Achou uma de 10%. Essa é de 10%, cara. Será? Essa é a famosa gasta sorte, né? Gasta sorte. Não, essa é a famosa gasta sorte mesmo. Essa daqui eu acho que a gente tem que brincar no 30%, sabia, velho? 30%? É. 500 aqui, essa brincadeira vai ser de 30%. 33. Eu acho que é isso. Gravado, foi. Eu acho que é isso. Vamos lá. Eu acho que essa daqui, mano. Parou, 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 parou. Boa. Nosso primeiro upgrade com sucesso. E agora a gente pode brincar numa faquinha, talvez? Ou na SM4? Na SM4. Vamos dobrar, bota ali 800 aqui. Qual que a gente vai? Essa daqui? É, vai. Vamos nessa. Será que a gente vai estar com essa... Hum, será? Essa moral toda? Boa! Caraca! E tá indo no finalzinho. Meu Deus. Não tem que ter no final, irmão. Meu Deus. Tá muito bem, calma. Essa faquinha aqui é o item mais barato que a gente tem. Isso, bota aí 1500. Essa daqui é a mais daorinha, eu acho. Ou numa luvinha? Luvinha. Luvinha? Eu quero numa luvinha, vai. Então bora. 48. Ai, que isso. Parou, 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 parou. Nossa, ó, tá muito bonito. Muito bonito esse upgrade, cara. E agora só falta isso pra gente dar upgrade em todas com sucesso. Vamos dar upgrade na M4 pra uma de mil. Será que é essa, irmão? Pode ver. Sem pensar muito. Então vamos nessa W. 3, 2, 1, 3, 2, 1 e já clicou. A W não senti que era nela, mas tudo bem. Mas foi também. Ai! Vamos, irmão. Tá muito bom isso aqui, cara. Bom, a gente agora já tá com um total de... Qual que é o nosso total aqui? Não dá pra ver? Quase 4 mil já, a skin. Ou mais. Mano, isso daqui é um contrato de troca, irmão. Que eu coloquei a 2, 15. A gente tá com 4 mil. A gente tá com 4 mil. Eu posso fazer um contrato de troca que vem mil ou 16 mil, cara. Você vai querer se meter nesse problema, né, gente? A gente pode voltar pra mil, né, cara? 2 mil, 3 mil. Só que a gente pode ir pra 5. O Kraid tenta salvar. Acho que é válido. Você acha que é válido? Não precisa jogar todas as armas também. Não, a gente joga tudo, irmão. Pode tudo dar nada. Então é isso. Nossa, mas sem pensar... Sem pensar. Sem pensar. É o quê? Não é possível! Não é possível! E gol! Confira pro meio, vocês acham que é nossa? É! É! Porra! Caralho! Que isso, galera? E gol! Saulão, meu irmão! Saulão! Meu Deus do céu! O quê? Vamos ver se dá pra retirar. Retirou! Galera, eu não tô... Que isso! A extensão realmente funciona, velho. É isso, mano! O que é isso, Igor? Vê aí, foi na sua calma, mano. Você falou que tem que ser no impulso, velho. É isso, pai! Nossa! Meu irmão, eu não acreditei. Eu falei, ah, 1.400. Eu também! 1.400, eu olhei de novo. 1.400, não é possível. 14 mil! Caraca, mano! Se vocês gostarem desse vídeo aqui, por favor, deixa like pro salão que eu vou colocar mais vezes aqui pra gente. A gente fica aqui sempre, a gente fica com as skins, tá ótimo. O que é isso, mano? Eu não acredito. É isso, cara. Não tem mais o que falar. Eu só quero mostrar. A extensão, a gente tamo junto. E tamo junto, velho. É isso, valeu. Quer despedir, não? Aqui, ó. Vou mostrar pegando. Meu Deus do céu, irmão. O que é isto? Vê aí, Nestein, quanto ela tá. Que isso, Igor? 1.700 dólares. Tá ótimo, Miguel. Eu que agradeço. Eu sabia que o Igor ia me dar sorte, galera. É isso, guys. É isso, guys. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo do Vini, que ama vocês. É outro do outro canal. É do outro canal, lá. Então é isso. Um beijo do Goku também ao vocês. Até o próximo vídeo. Falou! E aí